Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar